galera elite de volta com vocês elite o companheiro zé gabriel aí salve zé gabriel derrante anunciou aí ó aqui a game update 3gb de downloads aí hoje né 3gb de atualização aí para a galera e não e não foi nada não né eu lembro quando tinha aquelas conexãozinha antiga lá rapaz 3gb eram era um parque para fazer esse bagulho hoje já tá mais tranquilo a gente consegue tocar o barco aí mais de boa e o que que veio nesses 3gb vieram os brinquedos novo tá vamos fazer o seguinte deixa eu falar logo da missão que nós tem que caçar a missão né então vamos aqui para a missão depois nós fala da atualização que a live que é para nós falar da missão certo companheiro zé gabriel é missões de ganso do do canadá pequezinho de 10 missões caçamos 7 dessas 10 hoje vamos caçar a missão de número 8 tá tudo engraziado mas eu já traduzi para a galera do youtube são ali e o objetivo é bem simples cara na verdade abater o ganso aqui né do canadá em voo usando um blind né um halter full blind a uma distância máxima de 15 metros você precisa bater quatro gansos desses tá a 15 metros ou menos isso aqui é uma encrenca cara tá bom mas nós vamos ativar a missão porque se tudo der certo ele nos paga 1.200 gens e libera né a penúltima missão a missão de número 9 confirmar aqui se a missão está ativa beleza antes de ir para caçada falar agora dos equipamentos aí a gente fala da atualização da atualização de hoje é o doc trouxe um negócio que dá a gente usar na missão que na verdade é aqui ó armas é espingarda né o doc trouxe hoje nessa atualização agora essa semana cês sabe que a gente mudou aí para a temporada de número 26 né acho que na segunda hoje terço hoje quarta então na quarta eles rodaram atualização aí ó e saiu a f3 é uma f3 cara na verdade a terceira f3 pra vocês terem ideia aqui ó a gente já tinha normal tinha essa outra f3 aqui que a gravada ele me lança mais a porcaria de uma vez eu vou comprar porque eu tenho todas as armas do jogo galera mas é um negócio que como diz assim é poderia guardar gastar tempo e dinheiro né do pessoal para fazer outra coisa galera mas né isso aqui vocês sabem eu tô comprando que eu tenho todas as armas do jogo tô mantendo mas honestamente se eu tivesse comprando uma arma para progredir agora entendeu com certeza eu deixaria para comprar bem na frente daqui como que é de fato eu deixei tá bom então hoje eu tô comprando para isso tá é uma 12 né serve pra gente matar ganso pato aquela fuleiragem toda eu nem vou falar disso e o outro equipamento que ele trouxe foi esse aqui ó grandes equipamentos trouxe esse esse blige aqui esses aqui é esse é o de verão esse daqui não sei lá das quantas e esse aqui é o tropical cara é um blige de quatro pessoas ó tá suporta até quatro jogadores aqui eu vou montar o setup agora de de ganso então vou acabar é adquirindo um deles pra montar lá né isso aqui é de verão né camuflagem de vegetação não sei o que tanto faz essas porcaria pode usar um como outro e aí a gente aproveita pra juntar a missão e mostrar esse equipamento novo que adquirir então tá é eu tenho dois decoy eu vou comprar então mais dois decoy pra gente ficar com os quatro decoy de beleza é fazem dez anos que o jogo de hunter faz aí uns quatro anos mais ou menos que lançaram os ganso e hoje que eu tô comprando um setup desses bichos aqui porque né é eu sempre deixei meu mapa livre pra quando a gente quiser jogar lá a gente jogar né tem o mapa mais livre eu vou comprar decoy de ganso mas tem decoy de peru de pato e tudo mais então tem que tá atento aqui ganso do canadá eu tenho dois e vou comprar mais dois beleza mais um e mais um então vamos montar o setup de ganso aqui pra gente poder caçar esses bichos e aí a gente mostra essa fuleragem companheiro andré ferreira mano game luide alves bem vindos o mapa de richfield pra gente fazer a missão agora eu preciso de uma tenda é brincadeira negócio deles vamos comprar porra de uma tenda eu tenho tendas sobrando na verdade mas eu quero comprar uma tenda aqui que eu ainda não comprei equipamento os grandes equipamentos cadê 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 tendas essa tenda vinha aqui eu quero comprar essa tenda do do cabra aqui ó beleza tendo atrapa porque eu tinha essa tenda da outra conta e agora não tem então vou comprar uma dessa daqui também pra levar então tá bom vamos lá para criar a sala agora risfeld depois comprar o setup de ganso aqui e eu quero montar aqui então dali pra lá dali pra lá acho que aqui é mais perto corre por dentro ali a gente monta na verdade vou montar onde o coronel montou ali que é mais fácil já falei desse desse ponto ali antes é um ponto bacana pra caçar missão ganso do canadá que eu tô colocando isso aqui que é a missão do ganso do canadá porque eu vou permitir que a pena mais um jogador se conecte e a senha vai ser missão maiúsculo sem acento vou abrir a sala às cinco da manhã não vou levar equipamentos aqui porque na verdade eu vou precisar aqui que você diz é gabriel do desafio de abater e os quatro ganso vai dar certo ou não há menos de 15 metros vai e vamos ver o que o doc nos apresenta aí nessa nessa encrencada e o luid bem vindo companheiro luid né luid é parceiro andré ferreira também tá sempre com a gente humano game ali vamos lá tá aqui é os últimos equipamentos que eu tava fui que ó ele estava bruto mas vamos parar de fuleiragem não para de fuleiragem deixa eu tirar esses bagulho do inventário aqui eu vou limpar inclusive isso aqui colocar a tenda primeiro levar a tenda que daí quando eu colocar a tenda lá eu consigo levar todas as outras coisas e vamos equipar a tal da f3 aí cadê essa bicha eu tenho um bocado de coisa que já eu comprei ela tem que tá aqui é verde mas não é essa mas não é essa mas não é essa ali no final vou mostrar pra vocês essa encrenca aqui que o derrante trouxe aqui cara é uma arma que não vai contar a pontuação de caçador nem nada mas o derrante está trazendo aí como uma arma nova para quem chegou hoje é mais uma arma para ter opção e de de caçada mas entendeu não é a melhor arma para ser sincero não eu não vou levar a pista porque está carregado no inventário aqui eu vou eu vou colocar logo o chamariz do ganso na verdade vou ter que instalar na verdade vou ter que instalar o diáspio chamariz então muito provavelmente vou usar todos esses outros espaços mas dá já de equipar o dois decores lembrando que agora a gente tem 4 decores por conta do do derrante ter ter lançado aí o o blad já aproveita já mostra já fazendo tudo de uma vez só tem que trazer um pulguento depois nós pega o pulguento aqui pra lá mas aí galera ó é uma f3 é bem simples não tem muito o que dizer não pra vocês ó ela é verde é isso foi não muda lá muita coisa não mas vamos que vamos que eu vou montar esse setup lá e aí fala galera vocês que curtem o canal do alí de brasil que traz sempre conteúdo de derranta clássico tá off de primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e a gente derruba esses bichos galera the hunter class que missão aí pra galera missão de ganso do canadá a oitava missão tá bem tá bem caminhado não tá não zé gabriel fizemos a missão já né 1 2 3 4 e 5 a semana passada e essas semanas iniciamos aí a segunda metade né a segunda parte do pack de missão aí que são as outras 5 missões né caçamos uma na segunda que foi a missão 6 a sétima na terça e hoje quarta vamos rodar aí a missão de número 8 sendo que essa segunda parte do pack de missão o derruba exige um pouco mais da gente né ele quer que a gente abata gansos aí a 15 metros de distância ou menos então não é moleza não são quatro gansos então vamos ver aí como que vai ser essa empreitada pra gente poder fazer a conquista desse dessa missão né dessa conquista desse desafio tem cortes aqui tem tudo eu não vou ligar para essas coisas não que o objetivo da gente é chegar lá companheiro humano padilha na área salva padilha tamo junto companheiro valeu aí pela presença pelo apoio companheiro padilha mas erramos desenrolar esse negócio dessa missão vou chegar lá e montar o setup dá da gente inaugurar f3 aqui ó sobe bichão sobe bichão sobe isso é uma fuleiragem olha não quer subir não e ele não quis foi descer mas tá inaugurada bicho vamos lá pegar mas é uma f3 é uma boa arma boa mira ali tudo o fazão que é zoado mesmo não quis cair de primeira mas caiu olha o bichão aí primeiro tira 33 metros ó correu segunda 52 tá aí oficialmente aí uma conquista com essa f3 eu tava subindo abate com a aliás tô subindo abate com as canas laterais mas vou abrir um espaço depois para essa f3 salve salve bruno gotardo bem vindo meu rei tamo junto galera vamos montar o setup ali né desde que lançaram os gans do canadá sempre cacei no setup dos amigos porque completar mil gans é bem tranquilo que vocês sabem e deixei meu mapa aqui livre para caçarmos a vontade mas hoje derrante trouxe um blind novo e não tem os companheiros nossos aí né os caba tão de folga aí não quiseram vim pra cá então eu vou aproveitar e montar esse setup aqui né não sei se depois não vou tirar esse setup daqui mas eu vou deixar aqui esse setup montado missãozinha de gans são missões bem bacana porém acho que essas três últimas aqui são as mais exigentes né essa aqui tá pedindo os gans até 15 metros no máximo de distância vocês sabem que não é fácil mas nós vamos lá luide a doze que você me recomendou é a doze pamba né a bomba doze de bomba isso aí companheiro luide né o luide está querendo comprar uma outra espingarda então eu recomendei a doze de bomba pra ele né já que ele tem só a single shot que é uma espingarda melhor então uma doze de bomba é muito interessante vai te dar vantagem da repetição né vamos lá vou chegar um pouquinho mais na frente pra montar a tenda e daí a gente leva o resto dos negócios ali o padilha bruto padilha cheia das coca-cola valeu companheiro padilha eu vou montar a minha arapuca aqui que eu acho que é uma boa localização dá um espiado ó se não é estilosa bicho ó já tem até um fogo aqui e tudo mais ó equipamentos grandes equipamentos aqui 7 kg essa tranqueira nem dá do elite levar mais nada pra poder levar esse bicho tu tá doido penso no tamanho da tranqueira deixa eu ver se dá de eu levar os outros decoys são quatro decoys aqui vai dar de eu montar os quatro decoys e o blinde vou levar sem vergonha aqui na verdade era o outro que era pra eu levar colocar um boné do brasil um óculos uma luva salve ô companheiro wildzinho salve sempre companheiro eles madias Márcio Camargo bem vindos vou montar o o blinde zero quilômetro aqui ó tamanho do bicho pra poder montar um setup rápido aqui pra fazer essa missão sempre gosto de montar os blindes nessas partes mais altas salve companheiro não atualizei o jogo ainda como é que é a doze que lançaram é isso aqui ó olha o sem vergonha do blinde aqui vai suportar a quatro caba e a doze é uma f3 cara só é verde só isso mas é uma f3 olha lá até o nome dela ali é f3 ali no cabo tem não muda disso não é uma f3 agora aqui nós vamos montar os decoys pra essa direção vamos montar um em cada canto aqui beleza independente da direção que os os ganso venham eles vão se mostrar vou ali na sala de cima valeu ô caba beleza eu vou caçar a missão aqui dos ganso fica a vontade aí tranquilo valeu a decoy já tá ali no número oito monta esse setup de ganso aqui pra gente inaugurar aí depois de uns quatro anos aí o elite montando finalmente um setup de ganso tá aí os quatro ganso um em cada lado corresponde a seis decoys vou lá na 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 tenda né que eu trouxe ali pra completar os equipamentos o companheiro elismar dias né diz aí depois da atualização você já achou um peru diferente o elismar quem tava caçando esse peru era companheiro gomes cara cedo eu tive de sair cedo só cumprimentei os meninos aqui quando levantei ali tudo e tipo isso aí cheguei agora a pouco mas os peru só redesenharam né ficou um pouco mais autêntico ali aquele negócio todo mas não mudou lá muita coisa não eu vou deixar essa bicha aqui de backup vou pegar as munições de novo que o doc me retirou o jastar munição aliás eu tive de retirar para poder caber o glide lá né pronto agora vou repor aqui também a mesma coisa colocar uma caixa de munição para o flyzão e colocar umas outras aqui deixa essa daqui que só tem uma munição o chamariz os bagulho tá tudo certo esse por dentro que eu vou colocar esse outro que tá em treinamento ainda só para agradar deixa eu ver aqui uma coisa que acho que sobrou espaço é tarde elit ô companheiro wendel tarde cara como está isso tranquilo vai aí fazer um ensopado de ganso tá fazendo nada vamos fazer a missãozinha do dia né trazer essa canos vou levar só essa arma mesmo tá estreando o novo flyz SF3 tô estreando na verdade o meu setup de ganso depois de uns 4 anos que lançaram o ganso aí primeiro setup que elit tá montando a galera não tava junto aí agora né o quem me ajudou nesse spec missão bastante foi o companheiro Denalto né tava por aí nós caçamos junto o companheiro Dark também né que vocês conhecem o setup dele lá embaixo né ele fez inclusive uns ajuste coisa e tal e aí abrir aqui se quiser entrar na sala o Wendel sem a missão maiúsculo sem acento cai pra dentro aí o companheiro tudo maiúsculo né é missão sem acento sem nada olha o Purgenta olha o Purgenta entra aí Purgenta o o Plyde você fica mais à vontade né pra 4 pessoas esse aqui olha o tamanho do bicho não é moleza não e tem ganso e nessa missão aqui eu vou precisar deixar o diário desses gansos pousar o Doc tá pedindo na missão número 8 o abate de 4 gansos a uma distância máxima de 15 metros então vamos ver se esses decoys aqui vão dar sorte o ganso tá passando ó como vocês sabem aqui tem ganso por essas bandas né sempre passa olha lá quebraram dois lá ou só separado do bando só pra brincar só separado pra zoar mesmo aqueles dois e aí aproveitei o Wendel pra comprar minha tenda Trapper né aquela tendazinha lá do índio né coberta de couro e tudo mais e aqueles gansos ali não gostaram muito desses decoys não tem uma corça chamando aqui deixa ela ficar ligeira não o gelão não tá sabendo mas eu trouxe munição 45 rapaz esse teclado novo aqui com esse acaba teclado deixa eu te falar antes que tu comente no teclado e dizer pra você posta as fotos dele no geral pra galera ver mas deixa lá no guia de tecnologia lá né pra deixar na biblioteca se tu puder uhum beleza agora fale do bicho aí rapaz é da hora o bicho homem tô louco rapaz as teclas são mais compacta muito mais fácil de digitar olha e a iluminação também eu achei de fresco do negócio de fresco do negócio de fresco do negócio e esse mouse aqui da Raptor também é é é eu peguei um mouse daqui acho que é desse Raptor aí também é é rápido 3200 dpi é for track o bicho mas eu troquei ele aqui agora porque o meu screw não funciona bem aí por causa do call of the wide mas eu acabei retirando ele aqui da máquina porque vou caçar justo com o ganso que eu preciso do mouse 7 para fazer a movimentação aí não vai dar certo testa ele agora não mas a intenção é deixar o o o o razer de de backup ali né já tem um tempo já que eu tenho esse razer aqui e utilizar esse bicho aí pra substituí-lo o que que tu tá achando do mouse é bom? não o mouse é muito bom ele eu na verdade nem o mouse que me atrapalhou em si o que me atrapalhou é o meu meu pé de mouse na verdade eu uso uma borracha em cima da mesa aqui e ela criou uma ondulação ali do canto de eu empurrar o teclado bagulho aqui do lado pra lá então na verdade eu vou querer comprar uma cobertura pra pra mesa sabe de borracha de ponta a ponta que daí eu não preciso estar me preocupando porque essa borracha que eu tenho aqui ela apoia o teclado né e o mouse na verdade eu acabo deixando dois teclados e dois mouse em cima da mesa porque as vezes eu uso a outra máquina pra acompanhar aqui ou as vezes eu tô atualizando instalando alguma coisa aqui eu deixo rodando na bancada e o monitor aqui do lado também fica os três monitor e a mesa ficam os dois teclados aqui e os dois mouse e aí eu já tava querendo trocar já esse negócio desse plástico aí eu vou eu vou ver pra ajustar isso aqui agora porque aqui os pés de mouse pequenininho lá e eu acabo comendo os cantos daqueles bichos tudo rapaz não tem jeito tanto passar o mouse pra lá e pra cá olha os ganchos quebraram os primeiros ganchos eu já trouxe uns três já dele eu vou comprar um desses maior que fica melhor olha só olha só tá pousando certinho 15 metros mas tá alta ainda aqui dá metro pra sua porra vou ver se dá pra me jogar aqui contigo aqui uns 40 minutos porque tem uma cliente aí que pode vir aqui a técnica vai ser bem simples vou deixar o ganso pousar igual tá ali ó voa pra cá filho do ego manobra esse aqui acho que dá a altura ó tá bem baixo agora pega esses outros aqui quando eles voarem pra mim tá vendo ó ó F3 já está ligado né aquele não quis colaborar não que lá tá longe ó o outro bando quebrou já inauguramos o Blyde já ó só uma bala o bichão baixo ali não deu certo não calma quero ver se esses aqui pelo menos 3 desses que eu derrubei aqui é pra dar ó precisa de muita bala entendeu questão de calma vamos ver aqui Denaldo o Wendel derrubei quase dentro do Blyde vamos ver se dá uns 15 metros esse aqui ó lá tem 3 caídas aqui perto alguns esse aqui tem que dar chance de dar ali uns 12 metros ali mais ou menos calma aí pô vai buscar outro lá por dentro já vamos oficialmente inaugurar o setup aqui deu 12.1 metros ele até que não tá tão ruim de conta viu o Doc pediu aí galera em voo esses gantos tá é a pelo de pelo menos é 15 metros né no máximo 15 metros de distância tá aí ó o primeiro deu 12 metros ele aceitou então temos um já dos quatro e aí eu mandei o cachorro buscar e fui tirar foto para poder mostrar para vocês e larga o bicho de mão e aí filho de quenga o que que vai não vai não vai volta isso obedeceu agora vai lá buscar quero ver esse esses outros aqui olha que cachorro e aí filho de negócio vai lá buscar o negócio muço rapaz Denaldo tem que melhorar um bocado de coisas né esses são os melhores cachorros que vocês estão vendo aí você imagina os ruins tá vamos ver aqui deu 13.3 metros esse aqui então vamos lá serviu certo ele pede quatro tem um fi de quenga ligando aqui DDD 71 o negócio tá lá fi de uma égua tá então dos quatro que ele pediu dois dois estão valendo e o terceiro aqui vamos lá que também deve ter dado a distância aqui que deu deu 15.5 o terceiro não deu tá vendo ó 15.5 esse aqui é um pouco mais distante estão dos quatro temos dois confirmados aí vamos esperar mais bando é o segundo bando baixou mas eu tava atirando naquele ali você tá ligado né para de correr tem ganso passando lá tem ganso vindo ali já quebraram lá ó olha o tanto de ganso lá mas a ideia puxa eu tô achando que esse bicho só mudou de formação olha lá tá vendo ó eles de longe parecia que eles soltaram do bando mas eles mudaram a formação mas não quebraram não ó precisa ter uma paciência aqui esses bichos olha lá agora quebrou ó tá vendo separado pra pra gente poder pegar essa junção a regra é essa aqui ó chama aí deixa eles indo eles tem que passar aqui perto pousando cara senão eles passam muito alto ó tá vendo aqui lá que tá descendo esse jazz descendo aqui ó aqui tá longe ainda tá vendo ó aí a melhor coisa pra essa missão é deixar eles pousar ó isso aí dá ó tá vendo ó isso dá ó isso dá aqui ele acho que tá longe ali voa pra cá algum voa pra cá aqui voou um aí doc passou já tá alto tá alto também ah não sei desses aqui eu não prometo não esses aqui não prometo não mas tem chance de um ou outro dá vamos ver ah o liguem tá cansou level 30 não tá fazendo nada vamos ver ó tem dois ganhos aqui bem perto tem chance de dar os 15 metros esse deu 11.6 acho que o toque vai aceitar né Wander com certeza aí ó aceitou dois de três ou seja ele pede pra pegar um depois pegar mais três por isso que ele tá na contagem de dois de três ao invés de três de quatro agora vamos ver se aquele ali dá é o ganso na verdade não tem muito erro não galera tem que pegar mais ou menos a prática do negócio pra ver a distância esse outro aqui deu 34 metros esse outro aqui deu 34 metros aí ele passou caiu quase em cima mas ele na verdade tava alto né beleza companheiros tanfu supremacia do rei bem vindos companheiros falta só o último falta só o último falta só o último os que eu peguei mais perto aqui não 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 deu não não deu não tem que fecha hoje fechou hoje os 900 inscritos canal dele é novo mas é super interessante então recomendo aí se eles puderem passar acessem aí o canal do companheiro supremacia do rei é bem interessante ele ele manda bem nas notícias militares né e o companheiro Wendel conectando agora esse ganso morre a teclada é bacana você ativa a tecla capsulou depois que você termina de digitar ela mesmo desliga por ela mesmo desativou o brinquedo novo aí zé gabriel os caras gosta né bacana tá aí o endo comenta aí o que que tu achou do de ranta ter trazido atualização de 3gb para trazer uma f3 mais um f3 e trazer mais um blade eu não achei muita coisa não de vantagem Eu podia ter trago outra coisa assim, diferente, porque a blazer já tem né, praticamente colocaram só uma tinta, uma camuflagem em cima dela, pronto, que é a mesma blazer. O blind, não sei se vai ter muita serventia de caçar quatro pessoas dentro do blind, né, já tinha esse outro. Até mesmo porque se você ficar quatro pessoas atirando, a chance de acertar o animal que o outro companheiro já acertou é muito grande e daí vai bugar, cara, ao invés de você ter uma boa caçada, você tem uma caçada com um problema, amor. É. Acertei aquele ganso lá, o filho da égua não quer ir buscar. Vamos lá, vamos lá. Mas eu acho que a questão dele ter trazido mais uma espingarda verde, poderia ter se aproveitado pelo menos o calibre, né, ao invés de uma 12, a gente já tem trocentas 12 aí, o The Hunter poderia ter trazido aí, por exemplo, uma, agora ele vai, uma calibre 10, uma calibre 20, né, que daí a gente, são armas que a gente tem versões bem específicas dela, né. E aí traria, lógico, a questão da conquista dos mil, dos mil abates aí também. Que pressa é essa? Caiu não. Tá vindo ganso aí, nada mal, 10 abates aqui em meia hora, né, 34 minutos de caçada, contando que ainda fui montar a blague e tudo mais, montar o setado. Tem, tem de longe, tem de perto, tem de longe, tem de perto. Não, traz só o de longe, perto eu chamo. Companheiro Matheus Duarte na área, Elcio Ramos, bem-vindo. Ô, Elcio, olha o que eles trouxeram de novo aqui, cabrô, trouxeram esse blague quadrado aqui, retangular, né, o bicho, o outro era quadrado, esse aqui é retangular, e vai caber quatro pessoas, né, aqui no blague, e trouxeram também essa, essa F3 aqui, verde. É uma F3, só que é verde, ó, ó, aí, desenhado uns matinhos ali na, na coronha da bicha. Só isso, cabrô, eu comprei porque tô colecionando as armas do jogo, né, tô fazendo ali as conquistas de todas as armas, mas é só isso, não é nada que lhe agregue muito. E fizeram umas correções também no, no Peru, né, tanto o comportamento dele, ficou mais nítido o bicho. Né, mas nada que tivesse, assim, urgência, né, a meu ver, mas tá bom, tamo fazendo aí. 218 metros, o gancinho aqui foi pro saco, e eu acho que não vai servir pra missão isso. Aí eu, é, mais ou menos uns quatro anos que a gente tem os gancos aí, aí eu resolvi montar o setup, até pra mostrar pra galera, o bicho aqui. É, é bem disfarçado, bacana. Sim, agora os peru, é, ele veio diferente, como é que, né? Não, não, apenas pequenos detalhes, só a crista do bicho ficou mais clara, agora você consegue ver um pouco mais, bem, bem, um pouco mais fácil. É, os detalhes do bicho, consegue ver a barba, a espora dele também, né, tá um pouco mais detalhado, mas é isso. Deu espiada no bicho pra esse vale todas aquelas moedas. Rapaz, acho que não vale, não, velho. É, é uma fulera, acho, três gigas pra tudo isso aí. Eu acertei dois tiros nessa fêmea de fazão aquela hora, um tira 53, outro a 58, e agora que ela veio cair. Pode chamar o Wendel de longe, que eu uso a bandeira, e eu uso de perto. Tá aqui, ó, do lado do solo, aqui no fundo. Quebraram. Quebraram todos, calma aí, que nós temos que derrubar esse bicho, tá no máximo 15 metros, então se eles vim daquele jeito ali, tá bom, pra pousar. Tá alto ainda, dá mais de 15 metros aqui, ó. Dá de matar os quadros aqui, né? Mas eu acho que tá alto ainda. Deixa ele dar a volta. O Wendel, eu acho que o K acerto, tá. Deixa eu chamar eles pra cá. Tá, agora tá longe. Vem pra cá, Fidonela. Deixa ele manobrar pra cá. Calma. Esse aí que pousou. Wendel, fica de olho nesse que pousou, que eu vou derrubar esse aqui. Ih, vou derrubar o que pousou. Tá, tá tudo. Isso aqui lá tá longe pra coisa. Tá bom. Vamos ver se esses dois aqui dá. Na verdade, só preciso de um e eu acho que esse aqui dá. Esse que eu matei primeiro, tava muito bem posicionado aqui. Vem quando eu dou sorte nesses Guts, pra 17. Vamos lá, vamos ver. Você tá com alguma missão ativa, Wendel? Não, não. Deu 14.3, tá. Oficialmente. Quer ver, quer ver, quer ver. Missão completada lá, ó. Missão, justiça, missão, não sei da quanto de nome da justiça, tá. Ok. Então tá aí, galera, ó. Vamos lá. 39 minutos e meio aí. Entre anunciar, mostrar blá, de instalar o bicho. Tudo e matar os patos aí pra nós completar a missão. Tranquilo ou não foi tranquilo, companheiro Wendel? Muito, muito tranquilo. Pelo menos essas iniciais do Ganso parece que é... Essa daqui, ele tava bem perto, mas já deu 16.3. Não servia. É, aqui já é missão número 8, né. Agora só falta as duas últimas só. Essas duas últimas vai ser mais legal. Nem lembro o que que é a missão de número 9 ali. O companheiro Pio Marvado também na área. Salve, Pio. Salve. O Matheus Duarte, cheguei agora. Teve atualização no clássico. Opa, o Elcio respondeu. Tem uma atualização no derrante aqui. 3 gigas pra baixar. É isso aí, ó. Pra melhorar lá os peru, trazer esse blá, esse blá aí. E pra trazer essa F3, ó. 3 gigazinho aí. Tá vendo? Bem, pode. Boa tarde, pessoal. Salve, companheiro Quarto. Bem-vindo. Pio Marvado veio junto a atualização do peru e do chifre de samba e rusa. Opa, valeu, Pio. Pio é um cabocla, não tem nada. Se continuar assim, acho que vai baixar pelo menos todos, ó. Wendel, quando tu quiser, cara. Eu faço backup, porque eu tô bem de boa. Pode ir. Vê. Vai, moço. Vai, rapaz. Ei, Elif, ontem loguei, acho que era uma meia-noite. Ah, vou jogar até uma hora da manhã. Pra fazer a missão do viado vermelho aí, que era matar com a 12. Opa. E fazer do porco, que era aproximação, né? Daí fui dar o último tiro no viado vermelho, quando eu vejo longe uma corça albina pulando longe. Sério? Cara, demorei duas horas pra achar a desgraçada no mapa depois. Porque ela tava longe e fugiu, né? Ela entrou na divisa do mapa e depois ela saiu em outro lugar. Mas eu peguei no grupo a foto nas raras ali. Pô, parabéns, parabéns. As corcinhas são bem da hora, essas corcinhas raras. Mas foi duas horas e quinze depois que eu vi ela pra conseguir pegar. Só que eu tinha aberto uma sala, né, pra oito slots, daí se fechasse não pegava mais. Boa. Mas legal. E qual que foi a reserva? Risfield ou Valdeboa? Risfield. É. Como eu tava fazendo do viado vermelho e do porco, daí eu já fiz ali, né, do javali. Ah, do javali, tá certo. Mamãe, o Elson disse que 3GB ali tem mais atualizações e teve a correção da munição da 22. Ô, Piu, tu tá falando de brincadeira, vamos lá pegar a bendita da 22, então. Pra ver como que ficou. Eu vou pegar a 22zinha aqui pra nós ver se tá de matar os bichos agora com ela. Boa notícia ali que o Piu Marvado tá falando ali. Essa correção era um pedido, né, da comunidade e o The Hunter tinha anunciado que ia mexer. Vamos ver ali. E o Lengli deu boa tarde. Salve, companheiro Lengli. Pô, grande atualização mesmo, botei baixar. É, 3GB aí. Antigamente seria um parto. Pra baixar o negócio. Quando eu comecei a jogar The Hunter era 400MB. O Gould já rendeu um bocadinho mais. E esse negócio do Rai ficando mais pesado, né? Agora demora 8 minutos pra fazer o download. É, tô ligado. Mas também deu uma melhoradinha de nada na situação aqui. Cadê a pistolinha 22? Vou levar a mira. Levar o Red Dot. Levar a munição que é pra nós fazer um teste direito. Pra não dizer que faltou bala. Vamos lá, vamos lá. Sem vergonha. Eu acho que caiu uma arrungança mais distante. Isso. Não, aqui ele escapou, né, Wendor? Não, nós derrubamos. Tu derrubou dois. Eu acho que derrubou um, derrubou outro. Isso, derrubamos dois dos três que estavam fugindo, certo? Então, eu que devo estar meio distante. Vamos ver aqui se a pistolinha 22 vai derrubar os bichos. Vamos lá. Fala Elite, cheguei agora. Quase novidade. Cabra, a novidade é essa F3 aqui verde, ó. Aí a bicha. Aquele Blight lá, aliás, retangular. Vai lá, sem vergonha. Os dois ganchos estão bem pertinho. Estou lendo aqui no site também, é para quatro pessoas, né? Para seis. Para quatro. Os Blight. Os Blight aqui vai suportar quatro pessoas. Os outros suportavam três. Agora, eu não sei se são quatro play, dois cachorros, ou quatro autodos. Tu lembra, Wendor, o que que diz? Não, não lembro não. Mas é isso. Eu li lá que era quatro pessoas. As pessoas eu vi que era quatro. Não sei se vai caber os dois cachorros. Mas imagina, quatro pessoas, dois cachorros dentro do bagulho desse aqui. A zona aqui não é, moço. Puta doido. O bicho. Achei que ficou bonitinho aqui. Uns pendãozinhos aqui de... De estar boa, né? Ali. Ficou legalzinho. Mas, né? Essa questão de colocar tantas pessoas num Blight só, isso sempre dá confusão. E era bom você resolver esse problema do Blight, porque atirar duas pessoas numa ave, uma bicha boa, ficar lá em cima. Wendor, um tira cinquenta e oito metros, outro a meia-meia e morreu com um tira noventa e cinco esse aqui. Brincadão. Brincadão. O Blight está um... Está uma piada o negócio. O Omar falou que é quatro pessoas ou três pessoas e dois cachorros. Olha aí, viu? Valeu, Omar. Tem um fazão ali querendo que atire nele. Mas não quis ir pra cá. Sai do Blight um pouquinho ainda, que daí os bichos vêm. Fazendo um fazão. E quatro, fala a verdade. Se o Derrante não devia ter trazido um outro calibre, pelo menos, pra aproveitar essa arma, né, né? Trazer ali, pelo menos, uma calibre vinte, cano de sobreposto, trazer uma calibre dez, por exemplo, não era não? Exatamente. Eu ainda estou pra testar dez, que eu não consegui testar ainda, Letiquê. Eu vi a laginha do ontem lá e tô... Rapaz, doiu que ela dá sorte. Tô aqui juntando uma grana aqui pra comprar ela no jogo aqui. Não, aquela bicha é bruta, é bruta, é bruta. Não sei lá, tem a Ganso ainda, cachorro tá trazendo. Tem, eu mandei buscar, não eram três que fugiram? Foram três? Derrubou um, eu derrubei outro. Eu derrubou uma dezessete. Então, é isso aqui. Um tiro meu a cinquenta e sete, outro a meia, meia e um teu a cento e trinta e três pra cair. Tu viu que não é que a gente não acerta o bicho. Ganso. É. Ganso, Wendel, corre pra dentro. É... Tu viu que não é questão da gente não acertar. Filho de Kenga, vem pra cá. Vamos fazer aí, tamo com quarenta e oito minutos, vamos fazer mais, né? Completar uma hora e meia de caçadinha aqui. Pode, pode preparar o trabalho, Wendel. Vai lá. Quando tu quiser, eu faço só backup, só. Eu já derrubei Ganso até umas horas. Calma aí. Calma aí, calma. Aí, acho que tá bom. Essa nova 12 F3, a única coisa que muda mesmo é a textura do carro. Só, cara. É a mesma arma, a mesma conquista. Eu tô lendo aqui, exatamente igual. Mesmo modelo. Não acrescentou, entendeu? Nesse tempo que o The Hunter parou pra melhorar essa arma aqui, ele poderia, por exemplo, ter trazido outro calibre, cara. Que daí, né? Traria mais objetividade do jogo. Que adianta. Eu vou colecionar F3, é isso? É o que eu tô fazendo, na verdade, mas... Imagina o cara que realmente tá adquirindo os equipamentos. Tem uma F3, tá boa. Tem três ali. Né? Sacanado. Só depois que tu completa tudo, se tu quer, tá sobrando dinheiro aí. Que é o meu caso, tá? Vamos pontuar. Eu tô comprando essas armas, comprando esses bagulho aqui. Como se diz, porque tem dinheiro sobrando, né? Já comprei o chamariz, comprei tudo. Eu não ligo muito pras camuflagens, a coisa que eu teria hoje pra gastar dinheiro seria essas camuflagens. E eu não tô, assim, muito interessado. A camuflagem é ter as roupas básicas ali. Eu tenho as básicas, tem Snake 3D, Snake... Então, assim, as camuflagens com proteção térmica, que são de fato as que vocês precisam, eu tenho. A camuflagem com Snake 3D, que é uma ótima camuflagem pra região de floresta, que praticamente é a que eu preciso nesse sentido. Eu tenho, então, não tem muito pra que tá gastando mais dinheiro essas coisas, não. Então, não é uma questão de urgência, né? E aí, eu fiquei juntando uma graninha aí agora. Tinha uns 60 mil ali, aí comprei mais dois decóis pra formar o cetato. Depois, eu vou comprar mais uma meia dúzia deles. Dos de borracha, só pra colocar aqui ao redor, aqui, pra simular. Mas vocês viram que tem boa atratividade, eles que tão quebrando, sei lá. É o que o derrante recomenda, né? 24 decóis. Percebam que eu montei uma direção pra eles aqui. Todos olhando pra lá, pra aquela direção. Que aí, tu gera um efeito quando eles vão pousar. Companheiro Marcelo Soares. Salve, Marcelo! Salve! Tamo junto! O Elcio tem uma galera bem retardada, que ama colecionar as tais das skins, faz a impressão nos caras lá. É, igual eu comentei, é uma coisa que eu tô dizendo que não aprovo tanto, mas eu adquiri, porque hoje eu tenho todas as armas do jogo, entendeu? Não é uma questão de necessidade, que eu preciso de uma F3, entendeu? Não tem a ver isso. Eu acho que eles só mudaram a formação. Pode chamar. Dá a impressão que eles quebraram, mas não. Então, por isso que eu adquiri, só pra completar mesmo a coleção. Mas, de dizer, ah, eu preciso de uma F3 verde e tudo mais, entendeu? Outra vez eu mandei lá uma resposta bem... bem mal criada. É, caçada de pato de gânso tem isso aí, né? Às vezes passa e quebra, às vezes passa e não quebra. Olha lá. Jogar o míssil bem naqueles da esquerda, pô. Não era pedaço de gânso, ele vai tudo que é lado. É, o derrante devia ter... O pessoal devia ter se preocupado com outras coisas, outra atualização, mas esse daí não foi bem aproveitado não. Assim, pra quem é novato no jogo, como você tá comentando ali, pra quem tem bastante dinheiro pra gastar, e ser, né? Mas pra quem tá começando, adquirir esses equipamentos aí, não vai servir de nada. O Elson tá dizendo ali que essa F3 aí, é pro Matheus lá, o Matheus da F3 lá. Pra agradar o menino. É, não é moleza não, cara. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se ela tá na lista de conquistas, né? Se eles atualizaram. Conquistas. Vai. Armas. Ela tem que ser a última arma daqui, ó. Que as armas seguem a lista de lançamento ali. As últimas, pelo menos. Cadê? Ela tá aqui embaixo. Olha aí a bicha aqui, ó. Blazer F3. Cara, até o... o nick da arma, ele usou da outra, cara. Sério? Cadê? Deixa eu achar uma F3. Elas estão aqui pra cima. Vamos lá, vamos lá. A doze. Tava tão... Igualzinho ao troféu. Mesma coisa, tá vendo? Amarelinho aqui, ó. Na arma depois, as duas, duas, três, duas, né? A gravada, tal. A gravada, eles deram a modificada, tá vendo? Colocaram mais o cão da arma e tal. O F3 colocaram pequeno e colocaram gravado embaixo. Ou seja, modificaram o logo um pouquinho aqui da F3, né? gravada pra padrão. Agora, essa outra aqui, cara. Fica vendo, ó. Blazer F3. Igual a padrão. Tá vendo, ó. E aqui. Quando eu sair da caçada, eles devem atualizar. Falta 41 abates com 1,2,2,3 preto ali pra completar a barrinha. É isso aí. Todas as armas, galera, que estão aqui, ó. Elas estão no menu de conquista. Estão no menu de conquista, elas dão ponto de caçador da arma, tá? Você recebe. Até completar mil abates. Aquela F3 ali, ela vai somar nessas aqui, ó. Na 12 F3, ó. Então, se você tem mil abates das F3, cadê ela aqui? Cadela, cadela, cadela. 12 GA F3, ó. Os abates daquela arma vai somar nos abates dessa, ó. Eu tenho dois mil e oitenta abates já com esse calibre. Ou seja, ele me pagou ali. É... Mil abates desses aqui, ó. As outras duas ali são de grátis agora. Mas é isso. Fazer o quê, né? Até o troféu do... Do lobisomem lá do Caralowin. Pegar, usar o mesmo troféu do... Do 2017, aquilo é uma falta de respeito com a comunidade. Estagiado, né? Ele é mais estagiado. Está doido. Ah, ativa lá aquela missão lá do 2018. Para o evento. 2017, né? Nem de 18, né? É. Ativa lá, vai. Brincadeira. E uma coisa que está errada, esse banner aqui de conquista, tá? É... É para você liberar o último banner quando você tiver noventa por cento do... Do... Das conquistas do jogo. Eu vi que só atualizou o último cara que está aqui, ó. Olha lá. Ele tem o nick do peru, né? Ele está com centenove mil pontos. Mais... Deixa eu ver quem mais... Ah, o Caralowin também. Aqui, ó. O level 3. Esse cara, ele está com... Cento e quanto? Com cento e sete mil e oitocentos. Ele está com noventa e oito ponto noventa e... Noventa e oito ponto nove, né? Noventa e oito ponto nove por cento das conquistas do jogo e não atualizou. E ele tem, ó. Ele tem noventa e nove ponto um das espécies. Ele tem noventa e oito ponto oito das armas e completou os colecionáveis. Entendeu? Deve faltar algum bicho para ele também. Ele falta as... As frisadas que eu completei agora. E... Falta os gatos também. Estamos mais ou menos juntos nos gatos. Cabe aqui eu. As frisadas eu terminei ontem, né? E nas armas, cara... Ele completou o revólver quarenta e quatro. Quatro, cinco, quatro. Que eu estou fazendo. E está caminhando de coach quarenta e cinco. Está completando trezentos e oito. Aqueles ali eu completei. E ele completou os outros revólveres também. Ele caça bastante de revólver. Eu não... Não caço tanto que esses revólveres não. Há bestas. E ele completou. E a sete milímetros e o zero oito. Está bem encaminhada. Os rifles eu terminei. As espingardas eu terminei. Mas a encrenca aqui que eu estou... É exatamente isso. O derrante devia arrumar aquela... Aquela questão da conquista aqui. Olha aí, ó. O... Os meus eu completei aqui. Aquilo que eu estava olhando era aqui, né? Aqui, ó. Então, eu completei os rifles, né? Estou fazendo agora as pistolas. Mas tem muito abate para fazer ainda. Está vendo? Completei as outras armas. Mas as pistolas eu larguei de mão, né? Estou fazendo agora. Agora que eu peguei o 454. Por conta de que é uma caçada muito específica, né? Então, já viu. Rapaz, eu vejo que esse decoy aqui está dentro do... Coisa de feno, né? Estou olhando ele aqui. Mandei deixar de ladinho. Não, aí para mim não tem, não. Não? Não. Mas eu estou olhando aqui. Está dentro do... Do feno. Dentro do feno. É um derrante de vez em quando. Joga um cena a mais para um, para outro. Mas está legal, galera. Derrante está bonito. Tem bicho aí a dar com pau para a galera. Show de bola. Legal. O Elcio diz que tem 30 minutos. Que falta um minuto e meio para terminar o download. Reinicia, Elcio. Fecha tudo e reinicia de novo. O gancho está passando ou está vindo esse filho da elba? Passando. Atrás do catavento lá, ó. Três ganchos. Não, se a gente não escuta, ele não escuta, não. Ó. Pode atirar no da frente. Se der variação, pega no de trás ou no de cima. Só se faltou um de baixo para poder, a compensação está perfeita. Um tiro e pelo menos um ia cair. Mas está longe, aquele bicho. Senhor Ribas na área. Salve, Senhor Ribas. Salve. Bem-vindo, bem-vindo, companheiro. Para a missão do veado vermelho, deve ter mais ali em Valdez Boys. Valdez Boa, caçar viado vermelho e Valdez Boa na beira da laguna não tem para ninguém, não. Eu tenho que fazer aquela de rastrear, se abaixar, matar, rastrear, deitado. Dois abaixados, dois deitados. E rastrear. Por aqui. O que fazer? Bora pro Guento, vem aí, moço. É, a gente fez pec emissão um tempo atrás. O cara pegou uma ré de malhada lá. Eu nunca nem separei aquele vidro separado. Aquele rabo que eu peguei ontem lá, o Albino, foi a primeira vez que eu voltei agora, mas me chamou a atenção. Nem tinha visto, teve só vir longe, pula. Eu disse, ah, nem que amanheça o dia, que eu não vou achar isso. É. O Mano Game, né, tá pedindo pra testar a 22 de outubro aí. Beleza, Mano Game. Eu já peguei a bicha aqui, calma. Noite, testa. Qual que é o melhor horário pro vermelho? Cara, sempre cedinho. Seis, sete horas da manhã na beira do brejo aí, tanto descendo quanto subindo. Tem boa incidência. Ganso, Wendel, ganso, ganso, ganso. Dois gansos vindo na nossa direção lá, do fundo do rio lá. Quebraram os dois. Deixa eu ver se consigo pegar algum na pistolinha 22. Pega a F3 aí pra backup, que eu vou tentar cacetar o fidego pra nós ver se eles arrumaram. Boa! Arrumaram, né? Eu acho que tá matando, Mano Game. Eu acho que dá de matar algum ganso com ela de novo. Bem na hora. Ah, rapaz, aí eu lhe dei, viu? Mas, Wendel, tem que, né? Honrar os anos de treinamento. Vamos ver. Gostou, Padilha? E aí, Mano W, que tal? Senhor Ribas, né? Elite, com dois decóis de bate-asas, já dá pra descer os patos e os ganso? Cara, dá, cara. Dá de descer, né? O derrante recomenda pelo menos 24 decóis. Os dois bate-asas correspondem a metade disso, né? Então, já desce sim, né? Lógico, ter os 24 gera a melhor atratividade. 40 metros aqui, eu acho, Wendel. Deixa eu ver o outro, ficou um pouquinho mais distante. Foi só um tiro, cara. Vocês viram? Cadê os cabas que estavam fazendo a missão, rapaz? Tem um companheiro nosso português aí, que demorou uma semana inteira caçando os perus todo dia pra derrubar com tiro de 22. Avisar pra galera, ó. Ô, Pio, obrigado por ter lembrado, Pio, do... da questão. E eu trouxe o reddote só pra ver como que eu se comportar, tá? Não é minha mira preferida, não. É teste mesmo. 54 metros no ponto aqui, ó. Bateu que o bicho só embolou. Agora pra missão do pato agora vai ficar boa, né? Agora pra missão do gancho que nós vamos fazer, né? Vai ficar show. Acho que é a próxima. É. Ó lá. Vamos lá, o gancho, gancho. Aquele espato também que não caía, né? Oxe, não, mas tu viu que a gente montou uma força-tarefa, né? Viu que a gente montou uma força-tarefa. Pra poder dar certo. Tô é procurando se o cachorro andou, não. Mas bacana. Wendel, vamos arrochar de F3. Daí a gente viu. O senhor Ribas, pra você começar a caçar os patos, cara, tu precisa necessariamente de três chamarizes, cara. Três chamarizes muito interessantes. Primeiro, o chamariz do pato real, né? O chamariz de longe. Depois, o chamariz de perto do pato real. E o chamariz amarelinho da frisada, cara. Aqueles que tu precisa, tá? O pato real, tu chama eles de longe quando tiver vindo. O pato real de perto, manobra o pato real, amarreque o pato preto. E o da frisada, manobra a frisadinha, cara. Wendel, abusa. Ó o companheiro Celso na área. Bem-vindo, companheiro Celso. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Viu os brinquedos novos que chegaram aí? Eu só tô sabendo da pista, o 22. Dá uma olhada aqui, ó. O blind aí que os cabas trouxeram aí. O bichão é retangular. Cabe até quatro caboclo aí dentro, aí, ó. Dá uma espiada no bicho aí. Deixa eu dar uma clareada aqui, ó. Mas pesa sete quilos esse bagulho. Tem que trazer a mochila e isso, ó. Não, é só pra montar, né? Tu precisa trazer a mochila, ó. Aí traz a cabana, ó lá, ó. Aí eu deixei a cabana, peguei ele, montei aqui e os decóis. Quatro anos, mais ou menos, que lançaram os ganchos e daí só. E o outro brinquedo é a F3 aqui, verde. Aí. A bicha aí. Tem mais uma pra coleção aí. Terceira F3 que o The Hunter traz, né? Todas do mesmo modelo. Isso é um pecado. Podia ter trazido um calibre 10 ou um calibre 20 nisso aqui, pra não aproveitar a mioma. E não esse negócio de trazer mais uma skin. Eu fico doido com isso. Já que tem canos duplos aí nas 12. Tem também na 16, né? Podia ter na 20, na 10 também. Trazesse uma 20 de repetição, né? Uma 20 de repetição de... A gente tem, né? A 20 de repetição. Mas trouxesse uma 20 assim, ó. Né? Canos duplo. Uma single shot, né? Pra poder demorar um bocadinho pro pessoal subir. Sabe? Um desafio. Uma arma que complementasse. Trazesse uma experiência diferente aí pra caçada. Mas aqui não é só pra você colecionar. É só pra comprar e dizer que tem 99% do pessoal. Não vai encher a barra dessas 3 F3 aqui, não. Não vai nem fazer os 3 mil abate com elas. Salvo os cabos que gostam muito de caçar realmente patos e gansos aí. Mas é isso. Uma hora... Uma hora e sete aí de caçada. A gente montar o Blight e tudo. 25 abates confirmado. Mas igual eu tô falando, é uma arma que eu adquiri. Porque eu tô colecionando todas as armas do jogo. Mas não é uma arma que tem uma urgência aí pra... Ou ele tinha umas moedinhas a mais, né? Não tinha mais nada pra gastar dinheiro. Eu tinha que comprar uma cabana ali pra montar uns animais high score. Mas eu tô amadurecendo a ideia ainda. Pra ver o que eu vou fazer com essa cabana. Qual que é o modelo. Porque eu já tenho um de cada modelo já. Pra fazer sentido essa outra, eu preciso ter uma ideia ali em torno. E eu ainda nem parei pra pensar nisso, né? Wendel, quer ir lá nos patos pra nós completar mais uma horinha de pato? Ou tu quer ficar aqui pra tentar matar mais algum gancho mesmo? Vai botar um blind desse lá, é? Não, eu tenho blind normal lá. Não, eu comprei esse aqui porque eu fui montar o setup aqui de pato. Eu não tinha setup, nunca comprei setup de gancho. Agora que eu comprei, tinha comprado dois decores. Porque tô fazendo as missões. Passando lá. Não sei se vai quebrar. A regra. Ah não, aqui lá sem chance. Eles tão só de passagem. Não tão nem chamando. Longe pra caramba. Se quiser eu abraçá-la pra gente dar continuidade. A missão já foi completada. Lá é bom que passa mais bicho. Vamos lá? É, vamos lá. Eu não garanto que fica muito tempo que eu tô esperando matar gente, né? Ah, tá. Ah, tá bom. Eu vou criar lá a sala pra nós. Pra nós, então. Galera, dúvidas, sugestões aí da missão, vocês tão ligados, né? Manda aí que a gente responde pra vocês aí no YouTube, tá bom? Eu vou só fechar tudo pra atualizar aquela conquista. E já criou a sala ali pra gente poder fazer mais uns minutos de caçada com vocês nessa caçada de espera aí. Ô Dark, meu rei, bem-vindo. Ó o companheiro Dark na área aí. Tome um salve zero quilômetro, cuidado. Salve. Depois da atualizaçãozinha de 3 giga, tamo aí, cabra. Minha internet caiu, voltou só agora. Desculpa por não ter ajudado. Relaxa, cabra. Não tem muito a ver, não. O... O Senhor Ribas. Ele, se os decores de pato, de bate-asa, tem uma diferença entre eles ou só muda a skin mesmo? Só muda a skin, cabra. Não tem diferença, não. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu preciso comprar munições da 10. Espingarda. Mas ali tu vai usar a 10, cabra. Eu vou usar porque quando vem aqueles bandos grandes eu não gosto de deixar passar, não. Aí eu acho que umas 150 munições já dá, né? Deixa eu fazer uma caçada. 120, vai. Não tem muita pressa mesmo, não. Então tá aí oficialmente a missão completada. Deixa eu ajustar aqui agora o logo da reserva. Já que a missão foi completada, vamos botar um logo aqui do dos patos. Pra vocês aí. Esse tamanho aí, acho que tá bom. Se é grande ou pequeno, cês avisem aí. Eu tô só ajustando o tamanho do bicho. É... Eu vou criar aqui. Lichinho. Ao vivo. E aí, companheiro? Você poderia bater um pato real macho pra mim, pesando um quilo e duzentos? Eu posso, cabra. Eu até deixo... É... Até te convido pra vir caçar. O Andrew vai caçar um pouco aqui. Não, mas se ele quiser ir, Lich. Não tem problema que eu acho que a cliente vai vir agora e ir. Não, eu não pretendo ficar na caça. Eu só gostaria de terminar o pé, que eles novos, já que só falta... Isso. Mas tu precisa entrar na sala pra tu poder pedir o abate. Porque há muitas vezes os cabra pedem pra abater e da hora que tenta vir coletar não vem, entendeu? Então, pra eu te ajudar, tu precisaria estar na caçada. Não. Então... Se tu se conectar... Se tu se conectar na sala, eu tento te ajudar. Mas se você não se conectar, eu não vou... Não, eu vou entrar. Mas como eu não gostaria de atrapalhar também a caçada do Wendel... Não. Pra coordenar, sim. Eu entro, coleto e já saio. E aí, o Wendel... Mas o Wendel tá de saída, que ele falou. Não tô querendo expulsar o companheiro Wendel, não. Mas ele falou que tá aguardando uma cliente, entendeu? Se tu quiser, pode entrar na caçada, né, Wendel? Pode, pode entrar. Não vai dar pra me continuar, não. O Wendel já tinha sinalizado isso aí. Então, tá. Só validar uma coisa que a gente não fez o bate-papo, foi a questão da Pistolinha 22, né, cara? Ficou bacana a Pistolinha 22. Eu vou até deixar ela aqui agora. Nesse conjunto aqui. Tá criada a sala, o Wendel. Tô entrando. O Celso só cai pra dentro aí. Só eu achar uma calibre 10 aqui, que é pra aproveitar a oportunidade desses bandos maiores ali. Mas essa caçada aqui é só pra dar uma completada na situação. Os animais que de fato precisavam abater, já estão abatidos. E já era tempo, velho, deles terem ajeitado essa Pistolinha. Porque foi o tempo que se pede, né, pra ajeitar. Não, na verdade, eles, pra ser bem honesto, eles não deviam nem ter mexido nessa bicha, cara. Que não tem necessidade, não tinha necessidade do derrame de ter mexido nessa pistolinha. Eu vou trazer bastante munição dela aqui, pra fazer os backups quando eles voarem, né, pra longe. E vamos ver o que o Doc nos apresenta. Como tem espaço, eu tô levando tudo isso de munição, tá? É... Só que eu vou trocar a querida F3 aqui, porque eu tenho 18 abates pra fazer da cano laterais aqui. Agora aqui muda, né? Chamariz do pato de perto, chamariz de longe, chamariz da marreca, cadê a porra aqui de chamariz? Eu nem uso praticamente esse chamariz, mas é que são os chamarizes da caçada. Aqui é o seguinte, esse cara pra cá, esse outro pra lá, esse pra ali. E aqui eu chamariz de persuasivo. É um monte de chamariz pra caçada de pato. Dá certo, hein? No meu inventário. Bala até umas horas nas espingardas. E aí, a gente traz ainda uma calibre 10, né, que é pra quando os bichos vêm em banda, aquele monte de coisa. Só pra garantir a sorte, entendeu? Ó. Agora eu posso mudar esse... Aliás, nem preciso não, mas eu poderia mudar esse blad aqui lá pros ganchos. E deixar aquele outro aqui, que ele fica melhor, né? Ele é comprido, que é quadrado. Tá, o Celso precisa do que, Celso, na missão? É um macho, em voo, né? Bater um macho em voo, trezando um tiro de vento. Tranquilo, meu. Os patos reais machos são os mais pesados. O Dark pega a 10 Royal. Ô, posso pegar. É só pra backup a 10. Não tem muita exigência, não. Mas as duas tem a mesma balística. Não tem problema nenhum, não. É só encontrar a bicha no meio aqui. Que acho que ela tá lá pra baixo. Ó. Ó a Pump Royal aí, ó. Ah, moleque. Só que a Pump não tem a mesma efetividade. Tem a mesma velocidade e o range da 10, né? Ó ela aqui. Então sai essa. Vê se agora cabe, né, Doc? A Royal pesa mais que a outra. É que vocês viram que eu tava com a outra e com a caixa de bala. Agora não posso mais usar a caixa de bala. Tem que tirar a mira ali. Vocês viram isso? A Royal é mais pesada que a normal. Vocês viram que eu tava com o mesmo equipamento ali. Eu vou lá olhar o peso da bicha. Vocês viram que não coube no inventário? Ô, Celso. Espero pra tu vir aí. Aí nós cai pra dentro. Ó. Vamos olhar isso aqui, ó. Na loja. Lojas de... Itens de evento. Halloween, Natal. Não sei de que que foi. A Pump foi da Copa, né? 2018. 2018. Xiii, ó. 2014 não foi não, calma. Ô, Lúcia. Do Halloween, não foi. Do Natal, também não foi. Onde caramba que tá aquela bicha? Salão de troféus. Veículos. Salão do Doc não tem mais. Nas espingardas. Ah, ela tá direto. Aqui nas espingardas mesmo. Ai, cabeça. Peso dela, ó. 3,5 kg. Cadê a normal? 3,5 kg. Por que carambas que eu não pude tirar uma e colocar a outra no lugar? Vocês viram? Como explicar isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá dizendo que ela pesa 3,5 kg. Tanto essa quanto a outra. Vocês viram que eu tinha 20 kg de equipamento lá e quando eu troquei ele não coube mais a caixa de munição. Isso é uma piada o negócio. Vocês viram? Mas relaxa, eu tirei uma escopo lá, aquela terceira escopo da pistolinha 22. Tu viu como a pistolinha 22 agora tá forte? Ficou show de bola, né? Voltou, eu acho, a balística anterior dela. Eu dei o tiro no ganso assim, ó. Pau, bateu, caiu, dois. Pelo menos o tiro que eu acertei, né? Eu errei num ponto, né? O barulho dela é igual a da 17, né, Eli? Da pistolinha? É. Nem prestei atenção. Pato. Eu nem me atentei quanto a isso. Entra aqui, seu filho de quenga. Tá resmungando. Mandando a mensagem. Então fica aí, eu acho que eu fico aqui. Celso, não tem o chamariz, né, Celso? Não. Vamos lá. E vai vir chuva que tem umas poeiras ali, ó. Pato real aí, quebraram. Ah, tá ali o bicho. Calma aí, que eu vou manobrar pra cá, ó. Ó, esses aqui são fêmeas, né? Tem que pegar o macho. Calma aí, Celso, não atira, não. Não, eu só tô espotando. Cato, o homem aqui é meio nervoso, tá? Tem dois patos machos, ó. Um aqui. E o outro ali. Vai. Vai, esse bicho não queria cair, não, ó. Só atirar nele, Celso. Caiu, só lá, ó. Caiu, só juntar, Celso. Esse aqui, ó, perto do decoy aqui é um machinho. Isso. E esse outro aqui do outro lado ali é outro machinho também. Um quinto e trezentas. Não, pro machinho, um ponto dois quilo é bem tranquilo. Eles são pesados. Eles chegam até um quilo e seiscentas, né? Olha o machinho. Marreca e frisada, Cabo, ó. Só cair pra cá, Celso. Peraí, Celso. Vai. Tenta no blag. Tu precisa de mais algum ou era só um? Não. Não, era só um. Então completou o pack? Completou. Tá. Eu vou ver se as frisadinhas quebram, que é uma tradição, Celso. Aquelas ali tu faz a festa. Tá vendo aí? Mas calma. Nós vamos coordenar os disparos. O Celso, eu tô dizendo. Tu pega o da direita que eu pego o da esquerda. O bicho manobrando e o Celso bala, bala. Tem que ser acalme, moço. Vamos coordenar o negócio primeiro. Tu falou, pega o da esquerda e eu comecei a atirar. Pronto. Pronto. Sobrou dois lá. É. Calma aí. Três. É. Agora que é o seguinte. Chama pra perto. E aí, ó. Tu começa. Começa pelo da esquerda que eu começo pelo da direita. Agora? Agora já cai. Pode ir. Vai, continua. Só quero um só. Tá bom. Foi. Quero um só. Só pra manter a tradição. Olha lá o pato separou e espantou. Como que ele espantou se ele tava no conjunto ainda, esse filho da erva? Olha lá. Eles vão arremeter. Tinha um bem loucão lá, olha lá, ó. Olha eles arremetendo. Tá vendo lá, ó. Do nada um separou e arremeteu do bando aí. Não adianta chamar não. Porque... Não. Se esses aqui quebrar, ele se espanta com o outro também. Companheiro Pimpão, companheiro Link aí. Bem-vindo. Agora esses aqui já pode quebrar. São as marrequinhas aqui, ó. Porque os outros que arremeteram já tá longe. Aquele lá quebrou bastante, daquele bando lá. Olha aí, ó. Duas. Uma pra mim e uma pra tu. Quebrou mais dois lá na frente. Fica de olho nas marrecas que eu fico de olho naqueles de lá, ó. Espera aí. Prepare esses dois aí. Quanto quiser. A minha tá em progresso ainda. Não, o barulho dela é menor. Eu acho que é diferente. É a primeira vez que eu vejo a relação. Mas eu vou observar agora. É, mas tinha que ser diferente por causa do cano também, tudo isso. Sim. Mesmo que fosse a mesma munição, mas como o cano é diferente, a câmara é diferente, né? Ele teria necessariamente que mudar. Olha aí, Celso. Com uma pouca tentativa aí, olha o tanto de pato que já tem no chão. Exatamente. É muito produtinho. Eu tava falando com o Miguel agora. Rapaz, é um pouco mais fácil do que eu imaginei. Se ele atirar o animal ninhado no ar, né? Porque minha experiência aí na vida real não foi o que eu digo a não. Mas tá bacana. Eu tô tentando pegar gosto com a coisa. É uma caçada boa, Celso. É aquilo que a gente comenta. É uma caçada amorosa. Tem que ter paciência. Não adianta você dizer... Não, eu vou ali que eu vou matar 30 patos, 50 gants, não sei o que. Não. Mas se você vem com calma, em uma hora, em duas horas aqui, nós pegamos 150. Na semana, nessa semana aí que eu tava completando as frisadinhas. Entendeu? Ó o companheiro Eudes na área. Salve, companheiro Eudes. Salve. Bem-vindo. E como é que tá o andamento da rifa aí, Leite? Rapaz, os cabos compraram os números e tão precisando de mais cabos pra comprar. É, Celso tem que tá de olho nesses gants ali que o cachorro... Nesses patos lá, ó. Que o cachorro vem bugado. Ele não vai mais recolher aquele pato. Beleza? Pato vinho. Ah. Quando você vê que o cachorro tá trazendo, que o bicho tá todo zoado, tem que pegar. Aí eu fico dentro do Blight, que daí ele, quando ele chega dentro do Blight, ele me dá uma opção de um click. Aí eu acabo aproveitando. Mas olha lá, ó. Isso aí vem certinho, ó. Tá vendo? Esse que ele tá trazendo certinho, aí ele larga no chão, tá de boa. Mas aqueles que tão zoadão lá, tá vendo? Deixa eu mandar ele buscar outro pra nós não perder tempo. Celso, só um pato, Celso. Tu é o convidado, né? Vai lá. Vamos ver se eu derrubo o bicho. É uma tentativa tua. Se tu errar, eu tô no becado. Vai. Opa. Disse pato que eu tava no becado. Ixi, espantei a porra do resto do bando. Boa tarde. Boa tarde, companheiro coelho. Quebraram dois, eu atirei, eles se espantaram. Tem pato passando, vindo, fugindo. Olha lá, quebrado. Atrave tu lá, ó. Olha o tanto de pato lá, ó. Tô vendo? Mas tá alto. Não deixa esses aí, tão muito alto. Se eles dão a volta, aí a gente começa o pipô. Tudo tranquilo, mestre Coelho? Tranquilo, eu acabei de sair da caçadinha lá de os bizão. Tá. Quando tu quiser, Celso. É, até a cidade tá atirando até tempo. Ô, da hora aqui, ó. Tá chovendo, saiu o efeito. Tá escoando o frio aqui. Hein, Celso? Hã? Saiu o efeito, tá ligado, do disparo no cano d'água ali, porque tá chovendo, tá ligado? Muito da hora. Boa tarde, companheiro Dark. Bem-vindo novamente. Obrigado, Celso. Você viu lá os brinquedos novos? Ô, mãe, como vi, deixa eu ver. Ué, eu digo, o Dark atrasou. Deixa eu comprar um bladzinho aqui. Já aproveita e mostra pros meninos também. Se tu quiser vir caçar aqui, eu vou ser do espaço, não tem problema. Porque também, daqui a pouco, eu tenho compromisso. Não, moço, tá de boa. Mais meia-horazinha aí pra nós, o Celso, de caçar. Não tendo que apanhar nem tirar o lugar de onde ir. Não, moço, tá calmo. Tem espaço pra todos os companheiros aí. Patinho preto. Pato, 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 pato. Não pode sair pra muito longe aqui, não, cabra. Lá na direita ali, ó. Esquerda, na direita da tenda lá. Bem naquela nuvem clara lá. O que que você achou, Dark, da atualização, cabra? Gostei, mano. Não gostei. Podia ser melhor, podia ser pior, né? Eu gostei dos piruta. É, lógico que tu gostou. Pega um que eu pego o outro aí, vai. Rapaz, ele tava ali, ó. Não, isso aí, não tinha dúvida alguma disso. Já era superado. De tudo que lançou, de arma, de correção e tudo, ele foi pra cima do peru sem pé estanejado. Eu só gostei dos perus que aumentaram a grossura do pescoço do bicho. O bicho é bruto, mano. Salve, Luan. Salve, Luan. A piada tava fácil, Dark. Mas definiram mesmo o desenho do peru ali. Ele ficou mais fácil de visualizar. Até agora, dá que cê vê a barba dele, né? Se destaca mais. As esporas, tu consegue ver. O companheiro Gomes, né? Quando eu entrei de manhã, eu tive que sair. Mas quando eu entrei, ele tava... Ele tava aí e... Tava caçando ali, né? Que legal. Luan, mudaram o comportamento do peru? Mudaram o design dele, Luan. O comportamento praticamente tá a mesma coisa. Melhoraram a animação do movimento dele, hein? Isso eles melhoraram. Celso, tu vai buscar um pato, ele vira pra buscar também. Tu vira pro outro lado, ele vira também. Não, eu... É pessoal esse cachorro. É. Não, eu tava lá o pato lá no canto até agora e não fui buscar. Quando eu resolvi buscar, ele foi. Quando eu mandei, tu veio pra cá. Ele veio também, aí desistiu. Coletou. Show de bola, show de bola. Finalizando, senhor Dario, que aí as missões do gans, né? Falta só duas. A de quinta e a de sexta. Matar os quatro gansos ali, né? Numa distância de, no máximo, 15 metros. 40 minutos, nós tava com o decó instalado. Ganso juntado. Tu tá ligado? Não é bruto, né? É. Facinho, cara. Moleza, moleza a situação ali. Tá ligado? Nós não dá boi, não. Apareceu ali, nós caçamos. 38 metros. Mamão com açúcar. Vai lá pro gano. Ó o ganso lá, vai. O pato lá, mano. Xiiiit. Que lá é o que estilingou. Ele não vai buscar, não. Só isso. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Direto aí. Depois do último decói. É aquele que... Que deu as estilingadas. Tá indo mais pra longe, Padre. Quando bug, esse bicho é terrível. Ah, mas ele conseguiu confirmar. E o cachorro, uma vez que ele solte o bicho, ele não... Não pega mais. Pra daqui a pouco eu rimar esse pato, nós fazemos um treinamento. Deixa eu olhar o ping do companheiro Celso aqui, que é uma tradição. Ping 47. Ah, um pingão bom danado. Decoizinho bom pra caramba. Eu tenho que desmontar essas tendas, rapaz. Vocês não querem fazer missão de viagem, ó. Tá, as tendas aí tudo pros companheiros fazer as missões de viagem. Essa caçadinha amorosa, mano. Márcio Camargo. Faz uma caçada de peru aí pra matar a curiosidade de todos. Eita, cava bruto. Eu até posso caçar lá, o companheiro Márcio. É que os equipamentos que eu tô ajustando agora, tá uma negação. Tá doido. Os equipamentos que o Elixir tá usando nesse período agora, não é mais o orgulho da família, entendeu? Eu tô precisando agora fazer abates da fumacenta e das pistolas. Tô até olhando pra fazer abates da pistola quarenta e quatro. Não me chama lá muito a atenção. Pato. Pato, 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 pato. Vamos bracinho. Por dentro, vem pra cá, por dentro. Tão vendo, tão vendo. Pato preto, Celso. Tu viu? Droga, entra no blad, filho de corno. Puxa, achei que ia remeter. Dois pra tu, dois pra eu e dois pra nós sair no tapa. Tá alto, melhor quebrar. Melhor ele dar a volta. Tá, eu pego esse aí que tá solto, vai. Vai. Deixa eu ver se aquele outro volta. Bota a bala aí que eu vou ver se aquele outro volta. Frisadinha vindo de algum lugar aí. Marreca também. Tão lindo de lá, da esquerda da pena. E daqui, da direita da montanha também. Olha o bando de frisada ali, ó. Isso é pato preto que tá vindo desse lado aí. Ali é marreca frisada. Tamanho do bando. Não, aqui parece só tem marreca. Não, tem uma frisadinha em algum lugar aí. Olha lá, ela fazendo barulho. Não, tô vindo de ficar aqui, não. Ela tá no meio das três vezes. O outro. Não, vindo de mim, vindo de mim. Eu não tô vendo. Ela tá em direita da asa da frente. Quebrou duas ali. Quebrou. Uma minha ou a tua, cabra? Quanto tu quiser. Tade, brincadeira. Não, mas não quis cair, não. Não quis cair, porque a gente acertou. Eles ajeitaram a bicha. Essa pistolinha aqui é só pra testar mesmo. Bora, negócio. Poxa, eu tô tentando que o negócio volte. Tá pensando ali. Passou lá. Olha ela lá. Tá lindo o pato aí. Tá. Puleragem. Os gansos devem ter um bom nível de aproveitamento, porque eles são grandes. Mas esses patos aqui é... Só queria derrubar um só pra testar. Mas ela tá forte, né? A questão é acertar. E... Eu derrubei os gansos de primeira. Eu derrubei um gansos antes com um tiro a seis de trinta metros com a vinte e dois. Na pista. No ponto? Porque eu atirei com um red dot no gansos, eu consegui atirar de red dot, né? Mas eu tava com a mira até os cofos, cadê? Não, beleza. Mas o pato é pequeno. O cachorro tá andando aí, elas não vão vir. Não, nada a ver. Se o cachorro estiver buscando um pato, ele não assusta, não. Se ele estiver vadiando nos arredores do Blige, ele assusta, não. Ah, entendi. Entendeu? Foi eu que mandei, porque... Tem que mandar ele. Porque ela já tá com um bocado de pressa. Manda eles ir buscando aí. Tem mais? Ah, uma tenda por aí, ó. Mas os gansos é fácil se acertar com a pistola. Eu vou deixar um pato desse pousar longe lá, pra poder atirar nele, provavelmente. Eles envoam ali, o nível de aproveitamento não é bom. E mais pra de tarde, nós arrumamos uma caçada aí aos peruas aí, pra mostrar pro companheiro. Celso, o tiro tem a 48 e o meu a 54. Aí esse aqui colaborou. Mas eu acho que era o último. Dessas coletas. Por enquanto. Mas bacana, galera. Caçadinha, show de bola aí. A rifa tá todo vapor pra esta gente, né? Inclusive, o link tá na descrição da live. Chega junto, galera. Elite aí, trazendo pra vocês a chance aí de levar 1060 aí, de 6GB aí. Pra casa. Tá. A quarta missão da raposa vermelha. Eu vou olhar o vídeo depois aqui. Tá pedindo o quê? Pra colher três raposa vermelha. Uma caçada. Só que ela, de enquanto, elas tiveram propensas. Hum, tem que dar uma olhada. Eu atirei numa aqui na cabeça, beleza. Não, é porque tem uma missão dessas aí que pede elas não... Ela não é assustado, entendeu? Tem outros que pede assustado, eu acho. Aí tu tem que olhar lá o negócio. E eu arrumo isso aí, ó. Se tu olhar o vídeo lá, eu explico exatamente esse detalhe. Cheguei a olhar o vídeo aqui, eu não queria fazer o viado vermelho aqui, mas eu sempre ativo todos os animais aqui. Marmoso. Onde é outro? Tá igual o outro caba lá que ativa um monte de missão. É uma arma pra outra, pra outro. Caça uma missão por vez já, né? Quando tu quiser, Celso. Então eu vou pegar o começo. Vai, Celso. Vai, vai, vai. Eu acho que eu tava no backup aqui contigo, que nós é bruto. Tô escutando uma marreca aí. Ah, sozinha passando lá no fundo do rio lá, ó. Lá no fundo do rio. Uma marrequinha lá. Olha os patos, olha os patos, olha os patos. Fio de queiga. Deita aí, ô miserável. Só me faltou esse filho de uma égua aqui, espantal de ar dos patos. Mandei ele buscar o pato, ele rejeitou o comando e ficou patinando ali. Lebrou três. Ah, mais dois ali pra dar uma completa. Mais três pra completar. Tu pega os três da frente ou os três de trás? Rapaz, agora é a responsabilidade mesmo. Pega os da frente. Então, pera aí. Se prepara. Quando tu quiser. O meu caiu os três. O teu parece que só caiu um. Não, ali já era só. Tem um. Mas é... A pão de... Parece que o teu peito é assim. Eu não sei como tu consegue caçar com essa mira, não. Eu não consigo. Não tem jeito, não. Se for pausar essa mira, nós sim rola é todo. Tá cansado, mas tá dando 125 de XP. Vai buscar os bichos. O Elison Ferreira na área. Salve, companheiro Elison. Salve. Tamo junto, caboclo. A Red Dot da Pinto 22 não é a mesma que a Red Dot de revólver. Não, não. É um de pistola. Na verdade, o Red Dot da pistola, ele foi lançado pra ponto 10mm. Pra 10mm, ela é a única mira que auxiliar, né? Que aceita. Lançaram ela. E aí, ela é compatível com as outras... Com os revólveres. Com as pistolas, né? O Elison, nós... O Elison falou que tá na aula ali, tá perguntando qual que é o desafio. Cara, a gente tá fazendo abates aqui. No... O Celso tinha uma missão pra completar e eu tô dando continuidade à caçada. Depois de completar a missão do dia, né? Que é a missãozinha da... A missão da... Lá do Ganso do Canadá. Era pegar 4 Ganso do Canadá. A no máximo 15 metros de distância. Sabia eu ia sentar um bicho. Mas não é... Eu não conseguia tirar esses bichos aqui. Mas completamos. Sem vergonha aqui, tomou dois tiros pra poder cair. Esses bandos que estão de passagem pelas laterais. Alguma vez, alguma vez eles quebram. Mas na maioria das vezes eles não dão atenção não. Olha o pato bugado. Eu acho que tá trazendo pra cá, é. Só me dá uma chance de clicar. Olha o bicho lá. Pulando. Que irado. Girar ali. Pato preto vindo aí. De lá, ó. Tão vindo, tão vindo. Não tão passando não. Tão vindo direto pra nós. Fica de olho neles que eu vou ter que coletar o pato aqui. Que tá vindo bugado. Olha o pato que me jogou pra cima. Acho que eles corrigiram. Porque tem uns patos desses, às vezes, me jogavam pra cima aqui. Eu fiz várias prints aqui. E o lado de cima ali, ó. Sério. Eu não conheço esse mapa. Eu o único jogador que conhece o mapa de cima. De cima, então. Olha lá, Celso. O meu e o teu, ó. Eu pego de trás. Eu vou pegar esse outro que ele tá abaixando, então. Pego o pato. Pego o pato. Calma. Se eu não tô num backup aqui, o bicho ia ir embora. Mas é show de bola essa caçadinha aqui. Não muda muito disso, né? Passa um bando, passa outro. De uma caçadinha gostosa, produtiva. Uma hora e quarenta e sete. Mais quinze minutos pra nós fechar o boteco. Aí a gente faz uma pausa que o Elite vai abastecer. Mas nada é mal, Celso. Só 13 abate teu. Tô com 18. Ou seja, 20, 30, 31 já, ó. Confirmado. Isso que é uma caçadinha bem de boa. Você viu que não baixaram tanto os bandos assim, né? Alguns bandos passaram. Não tem trava demais. Ó, corre lá. Ele tá vindo bugadão lá. Por favor. Não tem uma quarenta e oito. Só um. Ah tá, que eu achei que eu tinha acertado o tiro nele também. E eu dei dois tiros. Dei um e ele não caiu. Aí tem aquela completadazinha, sabe, né? Sabe como que é. Pato preto, de novo. Mesmo lugar aqui no outro bandado lá. Dois, quatro, seis, oito. Nove pato. Tem mais um. Um. Olá, Celso. Assim que devia funcionar, entendeu? Você dá uma chamadinha aqui, ó. Quando eles passam dublagem um pouquinho, devia quebrar. Por isso foi feito esse chamarinho. Pode começar, Celso. Pelo da frente aí, que eu faço o backup. Não, moço. Tá longe, rapaz. O espaço tão longe, Celso. Pode começar. Você falou, pode começar. Aí eu vou me assar e ficar carcando fogo em tudo. Não, moço. Quando estiver na posição. Eu acho que a gente tem que criar uma palavra chave pra isso. Não, eu tô dizendo que você começar pra gente organizar, né? Mas tá longe ainda. Então tudo já pode. É que eu não sei esse negócio de distância ou não. Pra mim, ele entrou no visual. Não, ele passa lá do outro lado da montanha. Tu tá vendo? Ele tá aqui. Mas se ele estiver meio longe, eles não... Eles não caem. Tô acerto e eles não caem. Tem um barulho bugado aí. Acho que você não está mais. Não, tá. Tem que avisar que daí eu não escuto não. É esse aqui? O de longe? Não. Não. É aquele... Mais... Esse aqui? De perto? Ou é o persuasivo? E aí? Não é o persuasivo? Agora parou. Agora parou. Aham. Beleza. Devolveu o tom pra aqui. O... O... O Ellison tá dizendo que o PC dele chegou e tá desligando. Cara, tem que fazer manutenção, o... O Ellison. Se é novo, tu devolve, entendeu? Notifica eles que tá com problema, devolve pra gente mandar outro. E se é um PC teu que mandou fazer manutenção e retornou, manda pro cara da manutenção. Fala pra ele. Geralmente, quando ele liga, funciona um pouco e desliga. Ou a fonte, que é o problema mais comum. Ou a questão da temperatura, né? Do arrefecimento dele que não tá eficiente. Aí ele sobe a temperatura e desliga pra uma medida de segurança. A própria configuração do... Da temperatura limite dele. Tem um nomezinho pra isso aí, eu não lembro o nome agora. Que tá configurada muito baixo. Então, quando ele atinge aquela... Aquela temperatura, ele desliga. Você tem uma opção de... De habilitar esse recurso lá na BIOS. Mas é de qualquer coisa, é um recurso técnico. Tem que... Tem alguém pra poder verificar. Beleza, galera. Dez minutinhos mais. Então, Elison, é o que eu tô te falando. Precisa do análise mais... Acompanhamento mais de perto. A fonte causa isso aí, cara. De ele desligar quando a fonte tá com problema. E a outra questão é a temperatura. Mas não tem nem como eu avaliar de longe aqui pra ti. Se tivesse a máquina aqui, eu vou fazer um diagnóstico. Mas de longe, tu vai ter que procurar um suporte técnico aí, cara. E se a máquina é nova, devolve. Notifica os caras que eles te mandam outra máquina. Porque eles têm que te mandar as máquinas testadas quando é nova. Já aconteceu comigo já. Do cliente comprar a máquina e o Chico lá tá com problema. Tem que devolver. É chato, é tudo. Vai demorar, vai. Mas é a melhor alternativa. Melhor do que você mandar fazer manutenção. Eu comprei o setup agora e mandei vir um gabinete novo também, né? Pra montar. E esse gabinete veio com problema no botão do power. Na verdade, um problema de solda no circuito, né? Do power. Ele tem uns ledzinhos, tem uma stress cura. Não é um botão padrão de liga e desliga. E daí, pra não devolver, eu mandei o cara recuperar lá a placa. Mas é por questão de que eu não queria devolver e queria usar o gabinete. Eu tenho outros gabinetes. Mas eu comprei aquele, eu queria usar aquele e era no dia. E aí eu levei ele pro cara reparar a placa. Mas de um cliente, eu teria mandado devolver na hora. Entendeu? Só que eu não. Eu queria rodar o bicho aquele dia, queria rodar nesse gabinete sem gambiar. Vai lá. Aí tem um... Eu não gosto muito da parte de eletrônica, viu? Quando eu preciso mandar fazer solda os negócios, se eu puder evitar, eu evito. Porque é uma coisa que eu faço bem pouco. Então me dá um trabalho, me dá uma dor de cabeça. E aí os companheiros vai. Celso, pega a de baixo que eu pego a de cima. Agora. As minhas caíram. E eu não sei o nível de compensação, aquela distância. Atirei nela aqui perto, mas eu não sei o nível de pular ainda. Não. Porque ela nem quebrou, quebrou. Certo? Eu tenho que ir lá no stand de tiro pra testar o nível de compensação de novo. Porque aqui não tá dando certo, não. Mas o Dário que disse que tava atirando aí em fazão, antes. Trancamento. É, mas o fazão tá parado e tal. Você consegue definir melhor ali, tá em voo. Daí tem que compensar tudo. E tome Celso, objetivo atingido. Mila abate na side by side aqui. Agora eu substituo mila pela F3 verde. Era isso que eu tava atrás aqui nessa caçada. É bem. É, nóis. Mais uma barrinha. É, a conquista da pontuação eu já tinha feito. Agora eu tava só enchendo a barrinha dessa versão. Que na verdade eu fiz 500 abate com um, 500 com a outra. E aí agora eu tô enchendo as barrinhas delas. A próxima arma seria, né, a 20 semiautomática. Mas aí eu vou ter que abrir mão pra, pra nova F3. É uma piada isso. Um chamado. Olha lá, quebrou. Mas quebrou. Aí o outro chamado. Olha lá, Celso. Vou alinhar ela pra cá. Espero que tá longe ainda. Tá vendo, né, o bicho? Aí, ó. Quando tu quiser. Boa. Simples assim. Mano, ela não esquenta muito. O culé é bonzinho. Falou. Então, Ellison, eu tô te dizendo que o problema pode ser de temperatura. Não significa nem que a temperatura esteja exatamente fora do limite. Mas tu tem algumas configurações ali pra você checar, cara. E se não é a temperatura, é a fonte, meu amigo. Tem um pato caído aqui lá, ou não? Tem, não. Tá dizendo que acabou. Celso, vamos fazer uma pausa então, meu amigo? Com certeza. E aí a gente volta daqui a pouco numa caçadinha de visão lá, pra noite, sei lá. Nós caçamos lá uns piru pra mostrar pra galera essa mudança ali, tá bom? Então, tá. Tamo junto. A ideia aqui é ajudar os companheiros, né? Se você concluiu sua missão, mérito seu, cara. Parabéns. A gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? Agradecer o Dark também, o companheiro José, Gabriel, o companheiro Quarto e o Ender aí no bate-papo. E a galera da live, a gente deve voltar mais no final do dia, beleza? Abraço pra vocês. Até mais. Vamos abastecer, né? Fui. Fui.